Oh Deus, bendito, sou pequenino Mas já caminho pelo teu ensino Sou neste mundo, um peregrino Já me fizeste cidadão dos céus Vivo, alegre e vasto Te sinto, nada receio Pois estou contigo Neste deserto Em ti, meu amigo Já me fizeste cidadão dos céus És minha força Segurança És meu apoio Minha esperança És minha vida É confiança Já me fizeste Cidadão dos céus Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança Legenda Adriana Zanotto